O Guaxpeca Alten Clube está comemorando 82 anos e para dar mais detalhes das comemorações eu converso agora com Joaquim Loucura. Joaquim, seja muito bem-vindo ao Jornal TV Sul. Quais serão as programações? É, Emilia, as programações para esse mês de julho que a gente montou, cada final de semana a gente vai estar fazendo diversas programações para comemorar o aniversário do clube. No próximo sábado eu que vou estar organizando junto com o professor Eric e com o professor Jader a apresentação das artes marciais do clube, que vai ser o Muay Thai, o Jiu Jitsu e o Hapkido. Então a gente vai fazer um aulão misto com todas as artes marciais, para o pessoal que não conhece, que ter a vontade de conhecer e para os praticantes do clube também para poderem estar prestigiando no nosso sábado um aulão também desse no nosso próximo sábado. Então no sábado vai começar três horas da tarde o aulão, vai ser aberto a não associados, então para as pessoas que são alunos também da equipe Loucura Combatitim, da equipe Eliando Camilo também e da equipe Semucan Jiu Jitsu Gerberson Vansini, então também vão estar abertos para eles poderem fazer esse aulão. Então eles têm que fazer a listagem e a procura dos professores responsáveis de cada arte marcial, para poderem deixar o nome com eles, o CPFRG, para poderem estarem presentes no dia do aulão. O horário vai ser três horas da tarde no poliesportivo do clube, das três às quatro horas da tarde nesse sábado, certo? Então deixo um convite para todos que possam estar vindo prestigiar aos associados do nosso clube e aos não associados também para poderem vir participar do nosso hiper mega aulão de artes marciais do clube. Combinado pessoal? Venham todo mundo para o clube nesse aniversário para a gente comemorar bem todo mundo junto. Loucura, muito obrigada pela participação. Para mais informações então, entra em contato pelo clube. Emily Ponsani, para o Jornal TV Sul. O Jornal TV Sul.